Olá, está começando Religar e Conhecer A arte está ligada ao espaço sagrado, seja na tradição da Igreja do Oriente, seja na do Ocidente Até o primeiro milênio do cristianismo, a imagem do Cristo Pantocrato representava o Senhor do Universo Com a divisão da Igreja Romana e Ortodoxa, essa imagem foi sofrendo mudanças de interpretação Qual a relação entre a dimensão pedagógica e religiosa da arte? Aqui no estúdio eu converso com a Vilma Tomaso, ela é professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo Como vai Vilma? Prazer recebê-la aqui no Religari Prazer é meu, agradeço muito o convite, Cláudio Muito felizes, né? Sim Nós estamos Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal do Youtube Para revê-los basta procurar por Religari, Conhecimento e Religião Vilma, que livro tão lindo sobre o Cristo Pantocrato Que você publicou pela Paulo Sim Subtítulo, dá origem às igrejas no Brasil na obra de Cláudio Pastro Eu diria assim que é a tese de doutorado mais linda que eu conheço Muito obrigada Como é que você chegou a esse, o tema propriamente da obra? Você defendeu seu doutorado em 2013 na PUC de São Paulo Você é doutora em Ciências da Religião Começou com o meu mestrado Sim Eu fiz um mestrado com El Greco e Maria Madalena Maria Madalena na arte, né? Mas eu escolhi um pintor que é muito caro a mim, que é o El Greco E eu achava a arte dele muito diferente, Flávio Eu falava, mas o que ele tem de diferente, completamente diferente dos pintores, dos artistas da época Estudando o El Greco, eu percebi que ele, percebi não Fiquei sabendo que ele era pintor de ícones na Grécia Na verdade o nome dele é Domênicos Teotocópolos E ele era mestre pintor de ícones E ele depois foi pra Veneza e aprendeu a pintar a arte do Renascimento na época, né? Terceira dimensão, a perspectiva E no final da vida ele foi voltando à arte icônica Bom, eu comecei a estudar os ícones e fiquei apaixonada Falei, vou fazer uma tese, vou fazer um doutorado sobre ícones Mas quando eu já estava bem adiantada, eu pensava, o que isso vai servir pra quê? E eu já conheci o Cláudio Passos, tinha usado alguns livros dele no meu mestrado E eu vi que ele tinha muita influência dos ícones Entrei em contato com ele e fiquei maravilhada Porque ele usava, ele tinha como inspiração a arte dos ícones também A arte bizantina E fui conversando com ele e vi que não só a arte bizantina Ele tinha outras influências Por exemplo, a arte românica, desconhecida nossa Foi uma arte que foi do século IX ao XI, do IX ao XI, mais ou menos E ele me mostrou essa arte que eu me encantei Que é uma arte não tão comum na Europa Porque as igrejas muitas acabaram Outras se transformaram, foram decoradas depois com barroco Mas tem algumas igrejas, inclusive eu pude visitar algumas E ele teve influência também de alguns modernos De alguns pintores modernos, né? Me encantei com aquilo E tudo que ele falava eu ia pesquisando Sabe o que aconteceu? Se tornou o meu livro, minha tese, além do Cláudio Pastro Acabou sendo o quê? Uma história da arte no cristianismo, né? Sim, e nós poderíamos dizer que esse livro de história da arte no cristianismo Ela é o que você, o fio condutor Então é esse, o ícone do Cristo Pantocrata É através deste ícone que você vai falando sobre a história da arte no cristianismo? Também Porque o Cláudio, ele era uma pessoa muito crítica Mas crítica com posicionamento Que depois você pesquisando, você vê que ele tinha as razões dele por isso Porque com o humanismo, depois, quando houve a divisão da igreja E depois com o renascimento O altar para a igreja sempre foi Cristo A igreja católica é uma igreja cristocêntrica Isso desde o princípio Só que com o passar dos anos Quando a gente dizia na escola, né? Quando tirou o Cristo, o Deus do centro A sociedade deixou de ser teocêntrica E voltou e se tornou antropocêntrica Veio um individualismo Então é muito comum, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos igrejas com muitos altares Santa Terezinha, São João Vários santos, né? Santa Rita Então você tem o altar de Cristo Mas você vai passando E ele achava que aquilo era um absurdo Porque no concílio Vaticano II Já houve essa chamada de atenção E ele se dizia Eu, Vilma, sou um artista pós-Vaticano II Eu não vou pôr santo no altar Quem tem que estar no altar é o Cristo Outra coisa que ele falava muito interessante Cristo crucificado não pode estar no altar Só a cruz processional pode ficar Então ele foi me ensinando E eu fui buscando nas fontes do Vaticano II E ele começou a colocar o Pantocrato novamente nos altares Qual que é, assim, o primeiro registro, né? Do Cristo Pantocrato É possível identificar em determinado período? Quando é que essa imagem do Cristo Pantocrato Ela ganha essa visibilidade na história da arte? Olha, foi no período pós-Constantino Por quê? O Constantino, o imperador, né? Constantino Ele, no Edito de Milão Ele permitiu que os cristãos tivessem o seu culto Que para nós nem é culto Nós temos uma liturgia, né? Que é diferente de culto E esses cristãos que iam... Que lugares que eles faziam esse culto? Nas casas, né? É a Domus Ecclesia Então ele falou, não, vamos fazer lugares públicos Então algumas pessoas, alguns cristãos que tinham posses Deram seus mercados, por exemplo, né? Tinha os mercados Então eles deram aqueles edifícios, né? Particulares E houve também, o Constantino deu alguns edifícios públicos Que eram em forma basilical Isso que é interessante A forma basilical veio de Roma, né? De uma arquitetura romana Que nós usamos até hoje E aí é que esses artistas É uma... Isso foi uma coisa que nós pesquisamos também E aparece no livro Isso eu relato no livro Eles não participaram do concílio de Nicea, por exemplo Então, mas quem é esse Deus desses cristãos, né? Estou falando dos artistas do império Que eram os melhores Fique imaginando Os melhores artistas do imperador E falam, mas quem é esse Deus aí que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer aqui? Ah, ele é o Deus de todos os deuses Ah, é? Então ele é Júpiter Para os romanos Zeus Para os gregos Sim Né? Como é que era a figura disso? Se você vir Eu tenho até uma Uma imagem que eu coloquei No panteão em Roma Tem uma Tinha uma imagem do Do Deus Júpiter Sentado num trono Então eles se inspiraram Nessa imagem Porque ele O que que era o Júpiter? Era o maior dos Aquele que Que era tudo Né? Senhor do universo Senhor Mas E pra nós Cristãos Isso desde Também Isso agora falando teologicamente Ele é aquele que tudo sustenta Como é no cristianismo mesmo Né? Tudo Porque no Cristo Pantocrator Flávio Está o Pai O Filho O Espírito Santo Porque quem pode ser retratado? Só aquele que encarnou E é Cristo Só que A face Eles usaram a santa face Que eu também conto aí O que que é Então esse Aí começa Nessa história da tradição Sim E é muito bonito Porque eles colocavam O Pantocrator Na ápice da igreja Só que Só essa parte Geralmente não era no trono Do busto pra cima Né? Com a mão Uma abençoando A outra carregando A escritura Né? Podia ser enrolo ou livro Que é a palavra de Deus E quando o cristão entrava Quando o fiel entrava Ele sabia que ele estava trilhando O caminho pra ele Pra eternidade Quer dizer A vida Isso dava um sentido pra vida Então tudo tinha um sentido Tudo era um símbolo Sabe? As igrejas E as paredes das igrejas Eram o autorretrato da igreja Elas contavam toda a história da escritura Sim Essas igrejas são muito Algumas ainda existem Eu tive a alegria De poder visitá-la Sabe? Bom, então Nesse caminho Então o atravessar a igreja É um ir em direção Ao Cristo E é interessante Porque a vida toda Era como se fosse um organismo Né? Na entrada das igrejas No portal Né? Existia muitas vezes O juízo final Olha, você vê o que você está fazendo A hora que você sair daqui Não vai esquecer disso Então as pessoas tinham mais Essa Esse sentido da vida Sabe? Da onde eu venho E para onde eu vou Bom, nós vamos falar Sobre essa dimensão pedagógica No próximo bloco E nós estamos fazendo O sorteio De um exemplar do livro O Cristo Pantocrator Que é fruto de uma tese De doutorado Da nossa convidada Vilma Tomaso O livro saiu pela editora Paulos Que cedeu Gentilmente O exemplar Para o sorteio Quem quiser Pode escrever Para a nossa produção Religare Arroba TV Horizonte .com.br É o nosso e-mail Nós vamos fazer Um breve intervalo Voltamos já Uma e-mail Viva o nosso e-mail Viva o nosso e-mail E agora vai ver